Hello, galera! Ai, vou até pegar esse ângulo aqui, ó, com a luz da rua. Pra eu falar pra vocês que esse é o vídeo do vlog de Um Lugar Bem Longe Daqui. Então, um hello especial ao pessoal do meu clube que tá lendo esse livro comigo. Eu tô a mais atrasada, confesso pra vocês, porque a maioria já tá falando que já tá terminando, enfim. E a nossa discussão é em breve, então aqui estou eu para o vlog de Um Lugar Bem Longe Daqui. Eu sou a Isa, do Apego Literário, e se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva aqui embaixo, ativa as notificações, deixa um like aí, um comentário se você já leu esse livro, se você tem vontade de ler esse livro, e se você leu, o que você achou, né? Será que eu vou gostar? Porque muita gente falou que é um livro bem triste, e eu fico assim, ó, nervosa com livros tristes, mas, né, estamos aí. Bora lá? Já tô lendo, acabei de ler no meu intervalo. Li até a página 59, que é o início do capítulo 8, no caso eu não vou começar ele. E eu achei já esse começo bem punk, assim, vai contar sobre a Kia, né, uma menina, no começo ela tem sete anos, mais ou menos, tá no seu sétimo aniversário, e a mãe dela deixou ela, porque o pai é alcoólatra, e abusivo, assim, bem repugnante, sabe? E os irmãos também acabaram abandonando, né, depois que a mãe foi embora, os irmãos também foram, e a menina, como era muito criança, tipo, tinha seis anos, né, acabou ficando com o pai, e, enfim, até agora eu tô vivendo, tô lendo essa parte, sabe, que eles estão, tipo, meio que se conhecendo, né, ela conhecendo ele, no caso, né, porque eles nunca tiveram muito contato também, né, por mais que ela é filha e tal. E acabou de ter um assassinato, encontraram um homem morto no pântano, e ela mora no pântano, na verdade é no brejo que ela mora, encontraram esse homem morto, e... E eu vou falar que estou, óbvio, é muito cedo pra ter noção de alguma coisa, mas no começo do livro, o irmão da Kia fala que sempre que ela andar no pântano, é pra deixar as pegadas, os rastros apagados, né, então, e na morte do cara não tem nada, óbvio que é muito na cara, que se for ela que matou o cara, né, então eu acho que não, mas, tipo assim, é engraçado porque não tem nenhuma pegada, e o irmão ensinou ela a fazer isso, né, então, enfim, meio estranho, né? Gente, eu vou, nem vou falar muito porque eu tô com meu clareamento, e eu queria falar pra vocês que eu tô na página 205, e eu estou viciada, apenas, não consigo parar de ler, eu tô dando graças a Deus hoje, porque meu professor liberou da faculdade, e eu vou ler a noite inteira, e é isso, eu espero terminar esse livro hoje. Ai, gente, eu já tô chorando na página 266, por causa do gatinho. Meu, só quero chorar. Eu ainda tô de clareamento. Gente, quero ver se eu pego a minha reação do final. Tô na página 309. Tchau. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Meu Deus Calma, vou terminar o livro Gente do céu Cara Que livro Eu ainda não terminei Tô na página 330 Mano, que... Tipo assim, ao mesmo tempo que eu quero falar porquê que eu tô chorando Eu não quero Apenas Tentando me recuperar Já faz uns 10 minutos que eu tô aqui, ó Tipo... Assim... Cara... Simplesmente... Perfeito? Simplesmente sensacional? Ah, Jesus Não consigo descrever, gente Mas eu vou... Eu vou terminar esse vídeo Só amanhã Quando eu tiver gente Que agora eu dei um soninho Maravilhoso, véi Simplesmente Mar-ra-vi-lhoso Gente, então vamos lá para as minhas considerações sobre um lugar bem longe daqui E é o seguinte E é o seguinte Vou contar um pouquinho sobre a história, né Porque durante o vlog eu nem consegui conversar muito Porque eu simplesmente devorei esse livro Eu cheguei ontem na faculdade Aí eu fiquei lendo enquanto eu tava aguardando começar Depois eu fiquei lendo enquanto eu tava esperando meu pai me buscar E eu tava sempre esperando Então... Um Lugar Bem Longe Daqui Conta a história de uma menina E ela ficava... Ela morava no brejo E ela era considerada a menina do brejo E ela por muito... Por muitos anos da sua vida Ela foi sofrendo abandono de pessoas Então ela se acostumou com a solidão E pra ela tava tudo bem Que tipo assim Que as pessoas simplesmente partissem Ela se acostumou com esse sentimento de partida De uma não despedida Simplesmente as pessoas tipo assim Nunca se despediam dela Sabe? Tipo assim No começo do livro A mãe dela O primeiro capítulo é a mãe dela indo embora A Má Ela chamava os pais de Má e Pá E depois os irmãos vão Depois que a mãe foi E a última esperança dela É o irmão que era o mais próximo dela E ele também foi E ela ficou com o Pá, né Morando no brejo E ela tinha apenas seis anos Quando ela foi pra lá Quando ela foi pra lá não Quando eles foram embora E então Por bastante tempo Ela teve que assumir As responsabilidades De uma pessoa adulta Cozinhar Comprar comida Enfim Coisas que uma pessoa adulta Faz e faz Sabe? E ela era apenas uma criança de seis anos Ela tinha que passar Lavar Passar não, né Naquela época não se passava roupa Mas tinha que lavar a roupa E fazer assim Trabalhos de casa, né Porém ela tinha seis anos E isso é o que eu vou utilizar bastante na idade Tudo bem que é uma história que aconteceu Em 1960 Por ali Mas a gente acompanha nesse livro A vida da Kia Da Catherine Catherine Kia E o crescimento dela Até ela chegar na fase adulta E tudo mais E como é A criação dela E também a infância dela Reflete muito Nas coisas do presente dela Ela reflete muito Em quem ela se tornou como adulta Ela Ela descobre Ela acaba tendo Conforto em pessoas Perto do brejo, né E ela aprende muito Desde cedo Que ela teria que trabalhar Para conseguir algumas moedas Para conseguir O próprio sustento Para conseguir tudo Ela também encara A diferença de realidade Das pessoas Tipo, ela acaba se apaixonando Por uma pessoa Que não tem como Ficar com ela Tipo assim Não que não tem como Ficar com ela Porque pro amor Tudo é válido, né Mas assim Que não Não vai se esforçar Para ficar com ela Que ele quer ela só Para aquilo Para aquele momento Enfim Não sei se eu encaro Sobre isso Sabe E E aqui Ela acaba perdendo O pá, né No decorrer da sua adolescência Ela completa 15 anos E eu amei demais A relação que ela construiu Com o casal, né O pulinho Pessoal do posto Assim Que eles ajudaram ela E a vida sempre foi Muito injusta com ela Então quem criou ela Foi a natureza Ela simplesmente Se tornou uma das pessoas Mais especialistas Do brejo Sim, ela tornou Isso uma profissão Morar no brejo Se tornou a profissão dela Ela acabou estudando As espécies De plantas E aves E tudo que tinha lá E acabou sendo Uma das melhores Escritoras Assim Da época dela E tudo mais Por influência do Tate Uma pessoa Que era amigo Ele era amigo Do irmão dela Na infância E E aí Tipo assim Ele sempre acabava Vendo ela Vigiava E eles se aproximaram muito Porque ele ensinou ela a ler Porque ela teve uma experiência Horrível Durante O colégio Porque O primeiro dia de colégio dela Ela não soube Soletrar a palavra 10 E ela falou D E E Z E aí a galera toda Riu dela E ela simplesmente Não quis mais Pisar Lá dentro Daquele colégio E pra sociedade Foi tudo bem Na verdade Foi ao favor Porque eles chamavam Ela de lixo Era como se As pessoas que Convivessem com ela Fossem contaminadas Mães que não deixavam As filhas Chegarem perto Ou sabe Por causa disso E eu achei muito punk Porque eu fiquei assim Cara É só uma criança Mas tudo bem A vida A vida da Kia Foi muito sofrida Muito sofrida mesmo Mas graças ao Tate Ela aprendeu a ler Ela aprendeu a escrever E aí Chegou um momento Que ela e o Tate Estavam Claro Apaixonados Por causa Do período Cara A Kia Tinha 15 anos Enfim Ela começou a descobrir as coisas E o Tate era 4 anos Mais velho do que ela E descobriu os sentimentos Descobriu Que tudo tinha Envolvido Entre um homem E uma mulher Mas chegou o momento De o Tate ir pra faculdade E foi mais Uma decepção pra Kia Porque Foi mais um abandono Tipo assim Pra ela Se ele não fosse pra faculdade Estava tudo bem Mas ele Ele tinha os sonhos dele Sabe Só porque Ele prometeu que voltaria E ele nunca voltou Então Pra isso Pra Kia Foi outra Outra decepção Né Pode-se dizer Que foi uma decepção Porque ele prometeu Que voltaria E ele não voltou E eu fiquei muito triste Porque quando ele volta Depois de um tempo Na verdade Ele volta Mas ele não tem coragem De ver a Kia De assumir pra ela E tipo assim Se tocar O que ele tava deixando Pra trás E aí quando ele volta Kia Está se envolvendo Com o Chase E o Chase Ele Bem no início do livro Acontece Não falei uma coisa Muito importante do livro O livro Ele é dividido Entre O passado da Kia 1950 Alguma coisa E o presente 1960 Da cidade Que no caso É Narrado por várias pessoas É um narrador só Ele é Onisciente E E ele Narra O que está acontecendo Quando não é A vida da Kia Sabe Então acabou de ser Descoberto Em 1965 Uma morte Lá no brejo E simplesmente Tem o corpo Do Chase Lá Só que A gente vai Construir Vai descobrindo A construção De como a Kia Se aproximou Do Chase Enfim Até chegar Ao tribunal Porque a Kia É a principal Suspeita Da morte Do Chase Como se ela Tivesse assassinado 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 O jovem E o Chase Ele era um rapaz Tipo assim Filho de uma família Muito bem Vista na sociedade E isso Era tipo Uau E ele está Com a menina Do lixo A garota do brejo Nunca foi assumido Porque tudo Onde eles se envolveram Sempre era no brejo Sempre era No barco E coisas assim Sabe Só porque Eu achava Que o que eles tinham Era real Sabe Eu ficava feliz Por ela Por ela Por ela Se sentir amada Só porque Aí um dia Ela simplesmente Leu uma manchete No jornal Que ele estava noivo Sim Ele se envolvia com ela E acabou Ficando noivo De outra pessoa E ela Ela tinha esperança Assim De que eles fossem casar De que ela fosse conhecer a família Só porque assim O Chase nunca Acho que nunca Passou pela cabeça dele Isso Porque seria impossível Sabe Não seria impossível Mas a mãe dele É uma snob Enfim Todas essas coisas Que eu acho que fariam A Kia sofrer muito mais Sabe Do que Do que se ela ficasse ali Sabe Enfim E aí A Kia Ela vai ser julgada Como uma das principais Suspeitas Do Da morte dele Como se ela tivesse Feito a morte dele Né E E durante o tribunal Cara Eu só preciso dizer pra vocês Que eu ficava assim Toda hora Roendo as unhas Mas Nessa hora O Tate Já tinha voltado O Tate Já tinha voltado A faculdade Ele que ajudou ela A se tornar Uma grande Um grande nome Né Pra biologia O irmão dela Também tinha voltado Eu achei sensacional Explicou o que aconteceu Com a mãe Mas o pai Eles nunca souberam Porque um dia Quando a Kia Tinha os seus 10 anos 11, 12 Ele simplesmente sumiu Ele ficava Dias sem voltar Só porque ele nunca mais apareceu Então né Supõe-se que ele morreu E E assim É No tribunal Eu fiquei muito ansiosa Porque assim É Eu vou dar Isso aqui óbvio Que tá cheio de spoiler Espero que você que esteja aqui Só esteja aqui Porque você já leu E o tribunal Eu fiquei muito ansiosa Eu até gravei um pouco Ali da minha reação Nesse período Né Quando Eles falaram Que a Kia Não era Culpada Pela morte do Tease E que sim Foi um acidente Ele ter caído Lá em cima da torre E morrido Lá no brejo Enfim Porém A última Cara A última página Do livro Nos surpreende Por quê? Quando a Kia Ela se envolveu Com o Tease Ela deu um colar Pra ele Com uma concha E no dia Da morte dele Ele estava Com esse colar Só porque Lá na hora Do Que eles pegaram o corpo Levaram lá Pro IML Da época Ele não estava De colar Então alguém Tirou o colar Óbvio Que nessa hora A gente já Acha né Que é ela Enfim Quando o irmão Dela foi embora Ele falou bem assim Pra ela Não se esqueça De sempre apagar As suas pegadas No brejo Tipo assim Ela sabia Disfarçar Tudo o que acontecia No brejo Sabe Mas tudo bem Deixa eu contar Pra vocês Um negócio A Kia Ela faleceu Eu chorei muito Nessa parte Tá A Kia faleceu Com 60 anos E Deixa eu só ver Que certinho A idade dela 64 anos Ela faleceu Tá E aí O Tate Já casado Com ela Eles não conseguiram Ter filhos E aí O Tate Casado Com ela Teve que procurar Alguns documentos E ele achou Uma caixa Na casa Que eles moravam No barracão E lá Naquela caixa A gente descobre Uma identidade secreta Da Kia Que ela era Escrevia poesias E esse livro Fala muito Sobre poesias Eu achei Tipo sensacional E ele fala Bem assim Tate passou Muito tempo Sentado Diante da mesa Da cozinha Absorvendo aquilo Imaginando-a Pegando o ônibus Na madrugada Aproveitando a correnteza Planejando de acordo Com as fases da lua Chamando o Chase Baixinho No escuro Empurrando-o De costas Então Agachada na lama Lá embaixo Levantando a cabeça Pesada do morto E pegando o colar De volta Cobrindo as próprias Pegadas Sem deixar rastro algum Sim gente A Kia matou O Chase De fato Uma explicação Do porquê Que isso é sensacional Gente A Kia foi criada Pela natureza Eu conversei com a Rebeca Com a Letícia Quando eu terminei E cara A gente Tipo Simplesmente Eu simplesmente Achou perfeito Isso Porque Ela aprendeu Com os gafanhotos Que as fêmeas Matam os machos E tá tudo bem Tipo assim Que fica tudo bem Que elas conseguem Sobreviver E a lei da natureza Qual é? O maior Sobrevive Gente É lei de sobrevivência natural Ela não foi criada Por humanos Ela foi criada Pelo que ela aprendia Pelo que ela conseguiu O pai dela Era um bruto Que Batia na mãe E tudo mais E por que Que ela fez isso Com o Chase Porque Ele bateu nela Né? Ele tentou Estuprar ela Então Tem gatilhos Pra isso Né? Ele tentou Estuprar ela E ela Simplesmente Achou que ela Não poderia viver Com isso De fato Ela não conseguiria Né? E eu achei Cara sensato E eu passo pano Pra ela Achei que esse livro Ele não é sobre Um suspense Ai meu Deus Quem matou o Chase E sim sobre A vida Do Brejo A vida de uma menina Com seis anos Que ela aprendeu A viver Ela teve que Se reestruturar Na verdade E ela também Nunca Fez questão De se encaixar Na sociedade Atual Na sociedade Que ela vivia E eu acho Isso assim Muito massa Porque geralmente A gente lê livros De pessoas Que tentam se encaixar De pessoas Que tentam ser perfeitas E não é sobre isso A gente Tenta Óbvio Muitas pessoas Por muito tempo Eu tentei me encaixar Em lugares Que eu não Não me encaixava E E não tá tudo bem Em relação a isso A gente não precisa disso E aqui mostra Que de fato Ela não precisava Ela teve um amor Ela não conseguiu ter filhos Tudo bem Mas eu acredito Que ela tenha sido feliz Sabe Depois de um tempo Depois de que Ela aprendeu Que a solidão Não é de fato A melhor opção Quando ela começou Quando ela começou A ter contato Com o irmão Com os sobrinhos Ali com o pulinho O pessoal do posto Sabe Quando ela aceitou Que as pessoas Que ela não era culpada Tudo melhorou Porque ela se culpava Ela achava que As pessoas Não queriam ficar perto dela Gente Foi interrompido E vocês viram Que a minha mãe Também tava com pressa Então por isso Que eu Vou terminar aqui Mas Sobre a personagem Cara Eu simplesmente Amei Toda a evolução dela Tudo Óbvio que eu não amei O que ela passou Mas com certeza É definitivamente A representação De como O sofrimento De uma pessoa Desde a infância Pode acarretar Num futuro Um pouco mais complicado Mais traumático Então assim Cara Eu simplesmente Amei Esse livro Tipo de uma maneira Assim ó Não tem Não tem mesmo Explicação Do tanto que eu amei Esse livro Eu avaliei Com 5 Eu achei muito bom Achei o final Perfeito Porque eu realmente Já acreditava Eu No começo do livro Eu achava muito Que ela que tinha Matado o Chase E depois eu fiquei assim Né Ela não matou Mas faz muito sentido Ela ter matado o Chase E enfim A gente vai passar pano Quem tá comigo Bora Fazer um arco-íris E paninhos Pra Pra Kia E é isso Eu fiquei muito triste Com a morte dela Né Óbvio que eu chorei Também Mas Achei sensacional Sensacional Eu não esperava Que ia dar esse pulo No É Tipo No Na história Né Porque O julgamento ali Ela não tinha 30 anos E do nada Foi pra 60 anos E ela morreu Né Então enfim Eu acredito Que depois disso Ela tenha tido Uma vida bem feliz Com o Com o Tate Né E a parte da família Tirando a parte De ela não poder ter filhos Mas no livro Fala que isso apenas Juntou mais eles ainda Né Então é isso Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Esse meio vlog Meio resenha Né Não tem muita explicação Mas é isso Beijos E até o próximo vídeo Desse canal